Os arretários de Jerusalém Moravam homens simples, muito pobres também Era adorador em Israel O simples Geteu era fiel Com da arca foi levada a sangue de Navi Mas ali ela ficou Era caroela na casa de Abed-Evão E em três meses Deus abençoeu Deus abençoou a sua casa Deus abençoou a sua família Deus abençoeu tudo que ele tinha Até o rei Navi se adivinei Sai na frente, nada vai passar Faz reverência, que a presença vai chegar A glória de Deus está se aproximando A presença de Deus chegou nesse lugar Quem é adorador começa a durar Quem é o seu de barulho vai glorificar Deus abençoou a casa de Abed-Evão Estou aqui, vai te abençoar Vai abençoar Onde eu colher Hoje é uma flor Hoje é uma flor Vai multiplicar Onde o dia seca Hoje já tem chuva Vai nascer agora Onde eu cantar Vai abençoar Está chegando o frio Que por tanto tempo Hoje já estarei Vou curta da arca Presença de Deus Onde ela está Ali estarei Amém Amém Você na presença de Deus Onde eu cantar Que a abençoar Faz reverência Que a presença vai chegar A glória de Deus está se aproximando Então não tem nada melhor do que a presença de Deus Não tem nada melhor do que a presença de Deus Que a espelha Se a presença de Deus não estiver na torre Se não estiver nessa noite aqui Que rápido você lê-lhe essas brindas Mas a presença de Deus está aqui na sombra Deus Salve-se os velhos da velha de Deus Mas não sinta a presença de Deus Se você está na minha espécie de verdade Vai sentir a presença de Deus Se você não adora Você não sente Porque a adoração Ele morre O coração de Deus A adoração pode o amor de Deus Em teu favor Aleluia